Senhora Presidente, Senadora Fátima Bezerra, Senador Caperibe, que está nos conduzindo, liderando nessa campanha pelas diretas. Nós estamos agora na Comissão de Constituição e Justiça. Quem estava acompanhando a TV Senado estava vendo que os votos em separados estavam sendo lidos. O primeiro voto em separado foi do senador Eduardo Braga. Depois o nosso guerreiro, o senador Paulo Paim, leu o seu belíssimo voto em separado. A senadora Vanessa Graziottin também está lendo o voto separado, já leu o voto separado. E agora estava lendo o senador Lazier Martins, que apresentou uma proposta alternativa, que eu chamo a atenção dessa Casa, porque a proposta do senador Lazier não é a minha. Eu sou contra esse projeto de forma global, mas ele faz uma proposta coerente. Ele tira vários aspectos importantes do texto. Isso é completamente diferente do que a base governista quer aprovar aqui, porque eles querem aprovar um texto idêntico da Câmara dos Deputados e fizeram um acordo, um dito acordo com o Temer, que o Temer vai vetar alguns pontos. Gente, nós estamos abrindo mão, nós somos a casa revisora. Esse Senado tem que se dar o respeito, senador Capiberib. Nós temos que usar as nossas atribuições como senadores e mexer no texto. Qual o problema de mexer no texto? Voltar para a Câmara? Não há problema. Se discute lá na Câmara. Agora veja bem, um presidente desmoralizado como esse, na primeira vez na história da República, que um presidente é denunciado por crimes cometidos no seu mandato, no seu mandato. Uma reunião do Temer com Joesley Batista, onde ficou lá consagrado vários crimes, que vão ter outras denúncias por parte do PGR, obstrução de justiça, organização criminosa, mas corrupção passiva. E não adianta o Temer ir para a televisão dizer, cadê as provas? Não há provas. Como assim? Veja bem, depois daquele encontro, ele designa o deputado Rodrigo Rocha Loures para ser seu intermediário. A partir daí, ele foi monitorado pela Polícia Federal e foi filmado ele recebendo 500 mil reais. Os senadores querem dizer o quê? Que nós vamos acreditar num acordo com o Michel Temer, que pode não ser presidente daqui a pouco. Porque, para mim, Capiberib, na hora que abrir a votação lá, a essa base do Temer, estão dizendo que a base do Temer tem mais de 200 votos. Ora, ele perde, de um dia para outro, mais de 40 votos. Na hora que abrir o painel, senadora Fátima Bezerra, pensa nos deputados do Rio Grande do Norte. Muitos estão na base do governo. Aquela sessão que vai ser transmitida por todas as TVs do Brasil e do mundo, o que vai acontecer? Eu não tenho dúvidas em afirmar que esse governo acabou, que o Temer vai sair da presidência da República. Agora, eu acho, senador Capiberib, que isso é mais motivo ainda para a gente dar força à bandeira das diretas. Fernando Henrique Cardoso, essa semana, falou de renúncia, convocação de eleições diretas. Eu, inclusive, sugiro ao presidente Fernando Henrique Cardoso, que é um no PSDB. Porque tem alternativas aqui, tem várias PECs tramitando nesse Congresso Nacional. Uma, inclusive, que foi relatada por mim, foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, está pronto para vir para o plenário do Senado Federal. Então, o caminho é direto. Se por que achar que o afastamento do Temer e a posse de Rodrigo Maia vai resolver o problema do país? Não vai. Nós vamos continuar com essa fratura democrática. Não vai ter legitimidade. Precisava ter um presidente que viesse com a força do povo, do voto popular, para oferecer um caminho de saída da crise econômica. Agora, nós hoje vamos insistir o dia inteiro nesse Senado Federal, que essa reforma trabalhista não pode ser votada nesse momento. O que eles estão querendo, senador Capiberib? É dar uma sobrevida ao Temer. Eles estão querendo passar, no meio dessa crise, o seguinte recado para o mercado, porque eles se preocupam, na verdade, com Deus o mercado. Eles não estão muito preocupados com o povo. Olha, o Temer conseguiu, depois de ser denunciado pelo Procurador-Geral, ele conseguiu aprovar a reforma trabalhista na Comissão de Constituição e Justiça. É isso que eles estão querendo. Estão querendo usar o debate de hoje para passar uma reafirmação desse governo. E é por isso que eu tenho aqui muito contestado a postura do senador Romero Juca, como líder do governo, que quer impor essa casa. Bate na mesa, diz, nós não vamos cair. Senador Romero Juca, aqui ninguém é bobo. Todos nós sabemos que esse governo acabou. Vocês deviam ter o respeito com o povo trabalhador brasileiro, porque o que os senhores estão fazendo é um desrespeito completo. É a volta da escravidão, senador Capiberib. Esse tal do trabalho intermitente, isso aqui é o seguinte, o trabalhador fica à espera do patrão. O patrão diz, olha, vou precisar de você amanhã para trabalhar de oito da noite a meia-noite. No outro dia, eu quero que você trabalhe de oito às dez da manhã. Você passa a pagar por hora, até o salário mínimo, porque o salário mínimo é uma conquista do trabalhador que está na Constituição. Acabou o salário mínimo. Você pode receber meio salário mínimo. Você volta a pagar por hora. Tem outra figura que eu sempre falo dessa reforma trabalhista, que é o trabalhador autônomo exclusivo. Isso aqui é para legalizar fraude. Muitas empresas que fraudavam agora vão estar legalizando. O que diz o autônomo exclusivo? O autônomo, a gente sabe o que é a figura do autônomo, ele trabalha para várias pessoas. Eu sou autônomo, trabalho para várias. O autônomo exclusivo tem um vínculo só, exclusivamente para o empresário. Aí o que acontece com ele? Ele vira pessoa jurídica. Como se fosse um empresário de papel. É uma mentira, é uma fraude. Aí ele perde o quê? Décimo terceiro, férias, FGTS. Não tem. Então, o que a gente está fazendo aqui é abrindo para toda a sociedade. É um cardápio de contratos precários. É isso que vai acontecer hoje. Nós temos uma jornada integral, que são 44 horas semanais, 8 horas por dia. Você pode pagar hora extra. Está tudo organizado dessa forma. Eles agora não, eles abrem um cardápio. São vários tipos de contrato, todos para precarizar. Eu vi um estudo feito por um cientista da USP falando que com esse projeto de terceirização ampla, hoje nós temos 26% dos trabalhadores brasileiros terceirizados. Nós podemos ter em cinco anos 75% dos trabalhadores brasileiros terceirizados. Trabalhador terceirizado, a gente sabe o que é. É redução do salário. O estudo de ESE mostra que um trabalhador terceirizado recebe 24% a menos que um trabalhador que faz a mesma função. Isso é proibido pela Constituição. Trabalha três horas a mais. Tem muito mais acidente de trabalho. A situação de descoberta de trabalho análogo ao trabalho escravo compreende muitas empresas terceirizadas. Aqui no Senado tem oito empresas terceirizadas, que a gente já viu em vários momentos, quebrarem e não pagarem direito os trabalhadores. Tanto é, senador Capiberib, que eu me impressiono muito que aqui no Senado, hora ou outra, chega alguém, algum funcionário terceirizado, dizer, olha, continuem essa luta de vocês. As pessoas estão entendendo. O que está por trás de tudo isso, Capiberib, desse projeto, é que no meio dessa crise econômica, os bancos e as grandes empresas brasileiras decidiram que querem sair da crise econômica aumentando sua margem de lucro em cima do trabalhador. É o aumento da mais-valia, com redução de salários. A luta é para reduzir o custo do trabalho no Brasil, não é outra história. É por isso que eu sempre falo e repito, desde o impeachment, que esse golpe aqui foi um golpe de classe, um golpe que tinha um objetivo claro, foi um golpe que foi comandado por essa burguesia brasileira em associação a um grupo de parlamentares aqui, que afastaram a Dilma. A Dilma ontem fez um post que eu considero um post correto, reclamando do que estava acontecendo com o país. Eu acho, senadora Fátima Bezerra, que muitos senadores aqui deveriam pedir desculpas a Dilma Rousseff, porque a gente viu aquele carnaval todo que fizeram aqui no processo do impeachment. Tudo aquilo. Eu vi gente aqui, Aécio Neves, nessa tribuna, dizendo que cometeu crime. O crime eram as tais pedaladas fiscais, assinatura de decreto e decreto suplementar que todos os presidentes fizeram e que não eram ilegais. E a gente vê a situação que está o país hoje. A desmoralização completa desses que deram golpe, eu repito aqui todo dia, e vou falar todo dia, quem eram os capitães do golpe? Eduardo Cunha, Aécio Neves, Temer. É um golpe desmoralizado em um ano. Ontem o senador Jader Barbalho fez uma fala aqui, uma fala que parou o Senado, uma fala dura, com muitos aspectos importantes. Eu só farei um reparo. Todo esse processo que houve não foi um processo de um golpe só jurídico. Teve o timing jurídico. Eu me lembro que no dia que Dilma nomeou o Lula ministro da Casa Civil, o Moro solta aquelas gravações ilegais entre Lula e Dilma, para influenciar o timing político e impedir o Lula de assumir o Ministério da Casa Civil. Depois foi o Gilmar Mendes que jogou o processo dele para fora, não admitiu que assumisse o Ministério da Casa Civil. Mas eu faria um reparo ao senador Jader. Não foi só um golpe do sistema jurídico, parlamentar também e econômico também. No começo aqui, houve uma associação. Quando era contra o PT, naquela caminhada contra a presidenta Dilma, batiam palmas a todos. E foi um golpe com a participação desse parlamento e desse governo que está aí, que continua com a sua política do golpe. Então, não nos parece correto fazer uma frente ampla contra determinado setor, não. Eles fizeram o golpe. Agora tem divisões. Temer está para um lado, tem jeito judiciário do outro, a Globo para lá. Estão divididos, porque o resultado do golpe é o caos. É o aumento do desemprego. 14 milhões de desempregos, 2 milhões e meio, só no governo do Temer. Eu concedo a parte ao senador Capiberi. Senador Lindeberg, nós estamos vivendo um momento de transe na sociedade brasileira. E com uma divisão clara, um grupo muito reduzido, que quer por força encolher ainda mais a democracia no nosso país. E a maioria da sociedade, do povo brasileiro, que quer mais democracia, porque a democracia fez um bem enorme ao país. A Constituição de 88 é que estabeleceu essa rede de proteção que incluiu todos os brasileiros. Nunca na história do Brasil nós tínhamos políticas tão abrangentes, não é? Que atinge nos lugares mais distantes, não é? Mais isolados do país, com a previdência, com a assistência social, não é? Que contemplou todos os brasileiros. Porque é algo que nós não imaginávamos. A minha geração não imaginava acontecer. Eu cresci num país de extrema pobreza, não é? Um índice de analfabetismo alarmante, não é? E nos últimos 30 anos nós vencemos muitas etapas, não é? Mas parece-me que há um inconformismo do poder econômico em relação a essa evolução da sociedade e de uma estupidez galopante, porque não se pode imaginar um país sem uma proteção de todos aqueles que vivem, de todos os nacionais que vivem no espaço geográfico. Essa falta de visão geopolítica do país caracteriza a representação política brasileira, por isso nós entramos em crise. A crise é da representação política. O Temer, com a sua cumplicidade desastrosa, imagine que as provas são tão contundentes, porque é um primeiro processo. É apenas um primeiro processo, não é? Por corrupção passiva. Mas tem outros processos, por obstrução de justiça, formação de quadrilha. Então, são vários processos que o presidente, no exercício do mandato, vai ter que responder diante da justiça e da sociedade brasileira. Não tem vexame maior do que esse na história do país. Eu, pelo menos, olha que nós somos contemplados com muitos vexames ao longo de toda a nossa história. Mas como esse, de um presidente, no exercício do mandato, ser acusado pelo procurador-geral de cometimento de crime comum, não é? Essa não é a primeira vez que a gente ouve falar. Nada é igual a isso. Portanto, eu acho que é um momento de ampliarmos esse desejo que é da sociedade brasileira. A sociedade brasileira quer mais democracia. E, para a gente consolidar esse desejo, nós temos que trabalhar aqui dentro, com a frente parlamentar, pelas diretas, para conquistar os votos que nos faltam, para aprovar a PEC e garantir eleições. Não tem outra saída. Nós temos que reconciliar o país através das urnas. Portanto, era isso. Obrigado. Obrigado pelo aparto. Senador Capribe, eu agradeço muito a parte de V. Exª. E você veja, eles estão querendo, de uma vez só, destruir a Constituição de 88, a CLT de 43, as políticas inclusivas do governo Lula e Dilma. De uma vez só. Porque o Estado do Bem-Estar Social, surgiu o debate do Estado do Bem-Estar Social, no meio da Segunda Guerra ainda. Relatório Beverly Hills, na Inglaterra, em 1942, falando de Seguridade Social. E nós tivemos os 30 anos gloriosos, em que houve... Eu vou só concluir, senador. Houve a Constituição do Estado do Bem-Estar Social na Europa. Aqui a gente começou com a CLT em 1943, e V. Exª muito disse, com a Constituição de 88. Que eles estão acabando com a Constituição de 88, com aquela emenda constitucional 95, do teto dos gastos. E agora querem acabar com a CLT. De forma que eu concluo, senadora Fátima, dizendo que nós vamos resistir. Nós achamos que esse Senado Federal não tem condições de votar um projeto como esse, tão desastroso para o povo trabalhador, no meio de uma crise política como essa. Eu volto a dizer, o objetivo, além de atender os interesses empresariais, é só um. É passar a mensagem que o governo tem e está vivo. Essa mensagem é falsa. E nós vamos apelar o dia inteiro para esse Senado Federal não fazer essa vergonha contra o povo brasileiro. Ontem, o líder do PMDB aqui, senador Renan Calheiros, fez uma dura fala, pedindo também a retirada desse projeto. É nisso que nós vamos trabalhar o dia inteiro. Tem muita articulação, tem muito voto a ser virado, porque tem muito senador que está percebendo que ficar do lado do Temer é suicídio. Votar nessa reforma significa dizer que não se reelege. Então nós vamos trabalhar muito, até a noite, para que essa votação da reforma trabalhista não aconteça no dia de hoje. Muito obrigado, senhor presidente.